Pessoal, a partir de agora vocês vão começar a ver aqui no Guia vídeos da França apresentados pela Tice. Então, confere aí o primeiro episódio com ela e de vez em quando ela vai pintar por aqui. Curte aí! Esse é mais um Guia de Sobrevivência Gastronômico aqui na França. E nós estamos no sul da França, numa cidadezinha chamada Aubrec, e nós vamos provar o famoso Aligou. Vamos juntos! Nós estamos na cidade de Aubrec, que é uma cidade que as pessoas que fazem o caminho de Santiago passam por aqui. Estou com fome. Eita! E dica importante para você que vai vir para a França, quando se come em restaurante aqui, a bebida é muito cara. Para dar uma economizada, é sempre bom pedir uma garrafa de dô, água da bica. Hum, graças, saudável, fresca. Se vocês pedirem uma bouteille dô, aí vai vir a garrafa paga, né? Esse é o Aligou. Esse é um quilo de tom de verre. Um quilo de batata. 500 gramas de tom de fresco, que há quatro dias. 500 gramas de queijo, manteiga e a crème fraîche. Por último, quando está saindo da cozinha, ele coloca uma colher de alho fresco e aí dá essa misturada, essa textura maravilhosa. Ele acabou de explicar que tem que ter essa textura. Se não tiver essa textura, ele volta para a cozinha e vai fazer outro, porque não tem. E tem que comer rápido, porque é bom quentinho. Tá bom? Acompanha. Salsicha. Eu falei salsicha, né? É linguiça. Mas é que fala salsicha, traduzi para salsicha. Em Curitiba é vina. Não sei o que me lembra isso. Ai, massa de bolo. Hum, sabe massa de bolo? E o mesmo esquema da garrafa d'eau vale para a garrafa de bolo. Mas esse não é grátis. Você tem que pagar. Pagar menos. J'ai mis si régalé, como eles dizem por aqui. Estava muito, muito, muito bom. Esse prato aligô simples, né? Que vem o aligô e o salsicha. Vina, não. Linguiça. Sai a 13 euros. Um bônus. Ele trouxe para a gente um álcool feito à base de ameixa. Que aqui, no caso, tem uma pera dentro da garrafa. Cachacinha de ameixa, né? Esse foi mais um guia de sobrevivência gastronômico aqui na França. Hoje nós visitamos a cidade Dobrac. E nós comemos um delicioso aligô no restaurante Le Burun do Brac. E Le Burun é esse senhor aqui. Compartilhe, se inscreva nas redes sociais e até mais. Boop! Drag your feet, wag your fingers at the beak. Play the accordion, don't even speak. Rápido for win, still on a winning streak. Life is reached...